Fala, peão! Beleza? Lincoln de volta, que aqui estamos nós na nossa saga do Tetan Arena. Como vocês sabem, nós estamos aí upando essa conta aqui, que é uma conta free, pra ver se nós conseguimos chegar ao Bronze 1, pra podermos fazer o nosso saque, né? O tão aguardado saque. Galera, é uma parada bem difícil, vou dizer pra vocês. Eu já cheguei em Private 1, como vocês podem ver aqui, já tá marcado. Mas já caí pra caramba, já perdi muito troféu. É um negócio bem difícil. É aqui no modo de seleção de batalhas aqui, ó, vocês podem ver que agora só tem dois modos disponíveis, tá vendo? O Battle Royale Duo e o Tower Defense. E daqui a 42 minutos muda. Então, sempre fica variando esses modos, o que é muito complicado pra você rushar a sua conta, né? Então, vamos lá. Vamos jogar, que é o melhor que vocês querem ver. Enquanto isso, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí. Deixa o seu comentário aí sobre esse jogo, o que você tá achando. Ativa o sininho aí, não esquece de deixar um joinha maneiro pra gente e vamos lá pro nosso jogo. Galera, se vocês repararem aí, nós estamos de nome novo. Agora nós somos a Peon Coin. É o nosso canal aí mais específico pra esse tipo de jogos, esse tipo de coisa, né? Então, vamos jogar. Vamos lá, estamos aqui com o Delta Six, nosso parceiro aqui, que também é um breaker, né? Esse campeãozinho aqui que é muito bom porque ele tanca demais, tem suas qualidades. Ele tem bastante dano corpo a corpo, né? É, vamos ver se a gente pega aqui, ó. Um upgrade de skill, caramba, vem um upgrade de skill. Mano, que bagulho tenso. A gente tá seco. Meu Deus. Passou um míssel ali, vocês viram? Alguém do outro time tacou ali o míssel. Opa, amém. Já vou upar aqui a skill de sangue. Que a gente pode encher um sanguinho aí se precisar. Tomei uns tirinhos aqui, mas tudo bem. Aquele maluco ali tá sozinho, né? Cadê meu amigo? Caraca, já morri? Pô, como eu sou burro. Caramba, não foi bom isso não, hein? Dei muito mole. É muito ruim, galera. Quando no upa skill logo cedo, garotiei agora. Agora eu dei mole. Dei mole demais. Torcer aí, né? Agora pro Delta Six fazer a boa, segurar pelo menos um pouquinho a onda. Por isso, galera, eu tô... Vou falar pra vocês, tô numa fase terrível. Que eu tava private 1, já querendo... Sonhando com bronze 5. De repente foram só derrotas, só derrotas. Perdi a 20, perdi a 23, perdi a 15 troféus, perdi a 16. Cara, isso nesse jogo é muito frustrante. Muito frustrante. E você tem que chegar em bronze 1 pra poder sacar. Isso que é o mais complicado, né? Olha esses caras, mano. Como é que eles sabem que um amigo tá ali? Ah, doidão. Aí tu brincou, né? Morreu. Cara, ele matou os dois! Jogou muito o Delta Six. Jogou muito! Mas agora ele tá sem nada, né? Olha lá, ó. Tá tomando pressão. Vai pra essa moita aí, doidão. Fica nessa moita aí que não tem ninguém. Isso, fica aí. Ó. Já morreram duas duplas. Isso é bom. Morrer mais uma dupla, a gente já pega troféu. Ó, já morreu mais uma dupla. Beleza, Delta Six! Mano do céu! Delta Six sozinho, tadinho. Vai, Delta Six, ulta! Morreu. Tá bom, fica o meu terceiro lugar. Pelo menos eu ganhei aí cinco troféus. Obrigado, Delta Six. Não sei se você tá vendo esse vídeo aí, mas obrigado. Olha aí, galera. Tô com 192 de 300. Vamos pra mais uma partida, né? Vamos lá. Vamos lá, pra mais uma partida. Que é o que interessa. O que vocês querem ver é isso. Vou ser bem sincero pra vocês, hein? A nossa saga aqui pra pegar esse... Esse bronze tá bem difícil, hein? Bem difícil. Muito difícil, por sinal. Enquanto isso, a gente vai se distraindo aqui, né? Dando um... Ah... Ontem o jogo também tava bugando muito, galera. Eu perdi muito troféu só com o jogo fechando. O jogo tava reiniciando sozinho. Então, foi bem difícil aí esses dias. Queria try hard up pra pelo menos pegar um bronze e já gravar esse vídeo no bronze. Mas vou falar pra vocês, tá? Difícil? Vamos lá. Vamos jogar. É o quê? Nique do maluco. É o quê? Vou ficar sozinho, não, sabe? Opa, boa. Peguei uma outra paradinha aqui. Bora. O maluco tá vindo pra cima? Vem pra cá, cara. Vem que eu te dou cobertura. Bora, bora. Sai daí. Cadê o bocó que tava aqui na moita? Vem pra moita. Sai da moita aí, ó. Ah, agora é o que tô mandando. Vou guardar o caixão aqui do nosso amigo, né? Pegar, nossa. Os espólios aqui. Boa. Pega ali o sangue, doidão. Pega o sangue aqui, doidão. Isso. Aí, ó. Que beleza. Já deu pra dar um upgrade nas skills. Ah, e tu garoteou, né, meu amigo? Isso. Foge mesmo. Foge mesmo. Vem pra cá, pra moitinha. Vem comigo. Isso. Vamos lá, galera. Aqui é... Estratégia. Opa. Já morreu uma dupla. Já morreu uma dupla. Vamos abrir essa moita aqui. Beleza. Ver se tem mais alguém aqui embaixo. Pra não ter surpresa. Não tem, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Eu tô usando essas skills aqui agora. Vocês repararam? Usando a poça de sangue e o... E o desentupidor de pia, né? Porque o desentupidor de pia é... É bom pra caramba. O maluco tenta fugir e você... Volta aqui, meu filho! Vou tentar ganhar umas duas partidas aqui. Ver se gravando aqui pra vocês eu tenho mais sorte. Porque tá difícil. Ó o bocó ali. Vem cá. Vem cá pra você morrer logo. Acabou. Pronto. Acabou. Ih, se suicidou. Caraca, o malequinho jogou muito. Pega tudo, pega tudo. Toma uma pocinha de sangue aí pra você encher teu sangue. Ah, moleque! Jogo muito. Já estamos entre os três primeiros, galera. Isso que significa que vamos ganhar troféus. Vou falar igual o outro. Vou ganhar troféus. Hi, hi. Nós vamos ganhar uns troféus. Já tô mais feliz. Pô, aquela moitinha ali ficou show, hein? Isso, boa. Jogaram muito bem. Esse aqui já morreu. 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 Matei. Uh, galera, ganhei. Uhul. Caraca. Grava vídeo dá sorte, cara. Vou ficar jogando só em vídeo agora. Acho que eu vou fazer live. O que vocês acham? Vou até botar pra jogar de novo. Porque se o moleque quiser jogar de novo... Vambora. Vambora. O maluco topou jogar de novo. A dupla deu bom. O molequinho também jogou bem. Tem que falar, hein? Que eu já peguei umas duplas aqui. Jeová. O negócio foi brabo. Pianzada reunida. O que acontece é que a gente vai atirando aqui no robozinho? E aí, começou? Vamos lá, galera. Mais uma PT, hein? Enquanto isso, deixa aí nos comentários pra gente saber como é que tá a conta de vocês no Tetã Arena. Vocês compraram NFTs? Ou estão igual eu assim? Tentando ir no peito, na raça, na conta free. Vocês sabiam que tem galera já que tá mestre? É, galera. Foi pro bronze, foi pro prata, foi pro ouro, foi pro platina, foi pro mestre. Tá maluco? Essa pessoa não tem vida, cara. Eu não consigo chegar no bronze. Ou eu sou muito ruim, né? Ou eu sou muito ruim, que é uma hipótese, assim, bem aceitável, né? Vamos ali. Ver se tem aquelas caixotinhas. Ih, já tem gente aqui. Só sai, só sai que a gente não pôs nenhum skill ainda, hein? Nossos caixotinhos não foram bons, não, hein? Pô, podia vir uma skillzinha aqui? Caraca, não vem, cara? Meu amigo, só quero uma skill pra upar aqui. Gente! Bora. Sai daí, não fica atirando assim igual um bocó, não. Vamos guivar aquele... Aquele barril ali. Vamos pra essa moita aí? Ó, já teve first, hein? Vamos ficar de moita, que a gente não pegou skill nenhuma. O que é muito ruim, né? Ó, já teve outra kill ali. Ó, uma dupla já rodou. Uma dupla já rodou. E a gente aqui fica na estratégia. Quietinho. Opa, outra dupla já rodou. Esse Pedro 2022 tá matando geral. Vamos lá, vamos que vamos. Só um presentinho. Não vou lá pegar o presente, não. Vou arriscar ir lá pegar esse presente, não. Matei um. O outro fugiu. Guarda o caixão aí, que eu vou pegar o sangue. Deixa que ele já tá morto. Deixa que ele já tá morto. Deixa que ele já tá morto. Ah lá, o parceiro dele vai morrer agora. Pega, pega isso aí. Isso que é importante. Eu vou ali pegar aquele bagulho ali. Vou me sacrificar aqui pelo grupo. E boto o sangue aqui, ó. Entendeu? Entendeu, galera? O que é que eu fiz? Perdi um pouquinho de vida, mas peguei a skill, né? Quero importar aí. Já somos a dupla número 2 do jogo. Peguei um sanguinho. Fica aqui agora na moita. Agora, filhão, é 20 segundos pra voltar meu... Minha skill do sangue. Uh! Boa! Ah, morri. Ah, o maluco voltou! Uhul! Ganhamos de novo, galera! Ah, mano, olha que coisa boa, galera. Olha que coisa boa, gente. Vamos pra mais uma? Vamos pra mais uma? Pra fechar com chave de ouro. Encerrar esse vídeo aí com chave de ouro, hein? Vocês que gostam dessa play, assim... Mais requintada. Vamos lá! Vamos lá, hein, galera. Que eu tô gostando. Esse é o quarto vídeo dessa série aí. Pra galera que chegou agora. Tem outros vídeos. Eu comecei essa conta do zero. Lá no Recruta. A gente subiu aí pro... Pro Recruta, pro Private. Estamos agora aqui pertinho do Private 1. E sonhando, né? Com o Bronze. Que depois é uma... Vai ser uma jornada até o Bronze 1. Vamos, vamos, vamos. Opa! Skill. Skill é bom. Vamos pegar esses dois. Cada um pega um. Opa! Skill. Opa! Acá é um presente aqui. No colo do pai. Ai, eu gosto. Ah, veio bomba. Ai, fora a bomba. Ai, galera. Estratégia boa de jogo, ó. Se pegar uma dupla boa... É isso que eu falo, cara. Mas, pô, tem hora que você pega os malucos aqui que... Não parece que é um ser humano jogando, não, cara. Parece que o cachorro tomou com o celular da mão dele e começou a jogar por ele. Vamos lá, hein? Esses dois bocó ali não vão querer vir, né? Tá bom, a gente fica aqui. A gente fica na encolha aqui, quietinho. Vamos deixar o tempo passar um pouco também, né? Olha lá, ó. Ih, tem um maluquinho diferente ali, hein? Um robôzinho bem diferente. Vamos lá, gente. Vamos embora, vamos embora. Olha um bocó ali, ó. Outro bocó. Ah, esses bocózis estão juntos. Deixa eles. Faz isso não, mané. Faz isso não, mané. Faz isso não, mané. Sai, só sai, só sai, só sai. Só sai, só sai. Dá mole, não. Ah, é agora a gente garoteou. Bem, galera, tá bom. Por hoje foi bom. Perdemos aí os troféus, mas foi bom. É isso aí, galera. Vou continuar aqui na minha saga. Tô mostrando pra vocês, assim, aos pouquinhos, como é que tem sido a minha jornada aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Larga um joinha aí pra gente. Se inscreve no nosso canal. Um beijo. Um abraço. Fui!